O Lions Clube de Rolândia, que no último dia 10 comemorou 58 anos de existência no município, neste domingo promoveu o tradicional almoço alemão. O evento teve início às 11h30 da manhã e foi realizado na Chácara da Arcol. Bem, em relação ao nono almoço alemão, está sendo um sucesso. Para a gente é uma alegria muito grande o Lions Clube de Rolândia estar realizando o nosso nono almoço alemão. É maravilhoso, tá? Bacana. E no caso, hoje, essa nona edição, temos alguns convidados que estão vindo de outros estados, né? Vocês mencionaram. Sim, sim, é. Realmente. Bom, nós temos sim. Temos companheiros, temos clubes da região, do Distrito LDCs. Também temos o governador, está presente também, esteve presente em Vilaso. E também temos o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que está presente aqui, com a nossa alegria, tá? Daqui a pouco você pode poder entrevistá-los também. Você quer deixar algum agradecimento em especial, Lindomar? Sim, sim, quero sim. Bem, eu gostaria de agradecer a todos do Lions Clube de Rolândia, a nossa família leonística, tá? Agradeço a todos pela colaboração, desde a venda de convites, durante a semana, os trabalhos, até o momento do nosso almoço. Também já quero colocar, já quero convidar o pessoal para o próximo, para o décimo almoço alemão, será 5 de abril de 2015, já temos data marcada. Então, já fico convite para todos os rolandenses e da região também. O presidente do Conselho de Governadores, morador de Porto Alegre, representante da área LD, composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, marcou presença. Bom, compreende os três estratos do Sul. O Brasil está dividido em quatro áreas, e a nossa é a LD, que corresponde ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós estivemos em Londrina, neste fim de semana, para uma reunião do Conselho de Governadores, que engloba os governadores de nove distritos, que corresponde a esta área. Estivemos lá quinta, sexta e sábado. Encerrando aqui com essa maravilhosa visita e este evento de Rolândia, que é espetacular pelo englobamento do pessoal, e também pela possibilidade de agregar a família de Rolândia. Jorge Leman comentou que atualmente o distrito LD6, composto pela região que abrange Santo Antônio da Platina, até o município de Guaíra, em que o mesmo é representante como segundo governador, possui 50 clubes e um total de 1.310 associados. É uma satisfação grande toda vez que o Lions promove alguma coisa, uma festa, você vê esse povo ajudando, entendendo que nós fazemos as coisas em benefício dos mais necessitados. Então, o coração está bom. E a festa aqui teve hora para começar, mas pelo jeito não tem hora para acabar. É, porque vai chegando gente, vai chegando, né? E vai até as quatro, cinco horas da tarde, pelo menos, né? Mas é bonito. Um total de 450 cartões foram vendidos, o equivalente a 900 pessoas. Por esse motivo, na cozinha, a movimentação era grande. Há muito tempo já trabalhando nessa festa? Há muito tempo, 15 anos. E escuta, então desde o começo da primeira edição, Então a senhora está por aqui? Por aqui, estou por aqui. Todas as festas estão por aqui. E qual a especialidade da senhora? O que a senhora mais cozinha, mais faz? O que mais faz é maionese. Maionese está boa? Está boa, é. Nós vamos experimentar e dar nota, está bom, dona Luzinha? Então você pode experimentar. Tudo preparado com muita dedicação. No cardápio, Heisman, Karsler, salsicha vermelha, branca, mostarda e muito mais. E a festa não para. A animação é grande, mas com certeza o apetite ainda é maior. Os pratos são dos mais variados e as pessoas não param de se alimentar. Pelo jeito, a festa não tem hora para acabar. Em meio aos convidados, encontramos com a psicóloga Adriana Fucarrore. Uma delícia, um capricho, uma simpatia no atendimento. Você já veio em outras edições? Não, essa é a primeira vez. Pelo jeito, você está gostando. Uma delícia. O casal Juliana e Marcelo, juntamente com os filhos, Leonardo de 3 e Guilherme de 7 anos, também participaram pela primeira vez. Com certeza, uma delícia. Primeira vez que a gente está participando aqui desse evento. Estamos muito felizes, a comida estava excelente. Juliana, hoje folga na cozinha? Opa, domingo não é dia de ir para a cozinha. Domingo é dia de passear com a família, fazer parte desse almoço gostoso aqui. É claro que um grupo de dança alemão teria que marcar presença. O Hot Kappen animou a festa. Toda a renda obtida no almoço será destinada para as campanhas sociais do Lions. E agora, a expectativa é para a próxima edição, que acontece em 5 de abril de 2015. Amor! Em alemão! Amor! Amor!